Bom, vamos falar da rede social do Trump, hein? O Trump tá anunciando a formação de uma nova rede social, a Truf Social, esse site que vocês estão vendo aí. Deve ser lançado oficialmente logo no início de 2022. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, vou falar só alguns nomes aqui. Um cabo e um soldado, libertária num país socialista, Heitorzinho vai ser Ancap, Lampião libertário, Pirocchio, Felipe Sur, Bolsoal e o viajante interplanetário, Netsha, músico do Ancapistão, Peter pra presidente 2022 e Piroquinha descentralizada e distribuída. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa questão toda do Trump com redes sociais é uma confusão que vem desde lá de trás, né? E é uma confusão que interessa a todos nós de duas formas, né? Primeiro porque a gente fica sem os tweets do Trump, porque eram divertidíssimos, era um dos motivos que alegravam o Twitter, na verdade, e segundo porque isso pode afetar todos nós, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que existe uma grande chance disso acontecer com o Bolsonaro mais próximo da eleição, ele ser simplesmente limado das redes sociais. Eu acredito que eles só não fizeram isso ainda, porque se fizessem isso com ele hoje, ele entraria na justiça, tentaria alguma coisa, coisa e tal, e teria o Coisa de Volta na eleição. O que eles vão fazer? Eles vão deixar pra fazer isso bem pertinho da eleição pra prejudicar ele durante a eleição em 2022, né? Com o Trump, eles fizeram algo semelhante, embora a eleição lá já tinha acontecido, né? Foi no período ali em que ele era o presidente ainda, mas já era o chamado Pato Manco, já tava pra sair em 20 de janeiro, e daí ele foi banido das redes sociais todas, né? Pois bem, na época ele falou que ele tinha esse interesse em fazer essa mídia social, eu falei que provavelmente ele vai fazer, ele tem algumas opções, ele poderia optar por fazer alguma empresa, por se associar a alguma empresa, desde que essa empresa se comprometesse a não bloqueá-lo, né? E haviam várias empresas que poderiam cumprir esse papel, a Getre é uma delas, Gabi, tem uma série de empresas aí que fornecem esse tipo de coisa, o número de redes sociais alternativas aí é bastante grande, e aliás, eu tô na maior parte delas lá, pode procurar arroba ancapsu, na maior parte dos lugares eu tô lá. Embora eu tenha que confessar que eu não sou tão ativo assim em função de que eu não tenho tempo, é muita rede social, é muita coisa, né? Mas aí que tá, a questão toda é essa, o Trump é um cara que tem dois fatores muito importantes. Primeiro, ele tem grana, então ele pode bancar uma empresa desse tamanho, ele pode bancar alguma coisa nesse sentido, e segundo, ele tem muita influência, ou seja, qual que é o grande problema de uma rede social? É que não adianta você fazer uma rede social perfeita, linda de morrer, se as pessoas não vão lá ver as coisas, entendeu? Fazer um YouTube 2.0 é relativamente fácil, só você, né, dar algum trabalho, lógico, mas já tem protótipos de YouTube por aí, que você pode fazer um YouTube igualzinho. Qual é a grande questão? Como é que você convence as pessoas a ir pra lá? Essa é a maior dificuldade. A parte técnica é difícil também, tá? Não acho que é fácil fazer uma rede social, porque ela tem que ter uma escalabilidade muito boa, ela tem que ter a capacidade de atender uma demanda muito grande, muitos usuários, o pessoal usando, comentando, coisa e tal. Isso tudo requer muitos servidores, bancos de dados enormes, um código muito otimizado, tem toda uma preocupação técnica aí. Mas o desafio não é técnico, o desafio é principalmente social, é você levar as pessoas pra lá, as pessoas se acostumarem a usar aquela rede social. Elas estão hoje acostumadas a usar Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, não sei o que lá, e se acostumarem com essa nova rede. É um ponto fundamental, né? Então, o Trump é um cara que tem essa capacidade. Eu acho que se ele estiver fazendo isso certo, ele vai adotar a mesma política que as outras redes sociais todas adotaram. Essa rede social não pode ser meramente uma cópia de uma rede social atual. Se você oferece um produto que é basicamente a mesma coisa que já existe hoje, você não dá um incentivo pras pessoas irem para este produto novo, tá? O ideal seria que tivesse alguma coisa diferente, alguma forma diferente. Por exemplo, por que o Instagram decolou depois de muito tempo que já tinha várias redes sociais? Porque justamente era focado em imagem, tinha uma visualização, uma coisa de vídeos curtos e coisa e tal. Como que o TikTok desbancou o YouTube? Vocês sabem, hoje em dia, o tempo médio que as pessoas assistem vídeos no TikTok já é maior do que no YouTube. Como que desbancaram? Justamente oferecendo uma coisa diferente, vídeos curtos, não sei o que lá, uma ideia diferente ali para atrair o público. E se o Trump for esperto e ele tem condições disso, ele tem dinheiro para contratar uma excelente equipe, ele vai fazer alguma coisa do gênero. Bom, a verdade é a seguinte, por enquanto o que a gente tem acesso é só essa página aqui, a trufsocial.com, você pode fornecer os seus dados aqui para receber um aviso em caso de quando estiver pronto e coisa e tal. Você ainda não pode escolher o seu nome de usuário na rede, só pode dar o seu nome real aqui, o endereço de e-mail. Na verdade, a empresa foi construída em parceria entre ele e uma outra empresa. Eu acho que tem aqui a informação. É, aqui. Digital World Acquisition Corp e a Trump Media and Technology Group, ou seja, o Trump juntou, fez a união dessas duas empresas e está criando, então, a mídia social dele. Eu falei há um tempo atrás que o pessoal estava falando que ele poderia criar uma emissora de televisão. Se o Trump quiser, ele até tem condições de fazer isso. O cara tem muito dinheiro, tem muitos conhecidos, tem muitos contatos e coisa e tal, mas eu acho que seria besteira da parte dele criar uma rede de televisão, porque isso daí seria... É o que eu falo, né? O futuro é a mídia social, é a rede social, é a televisão aberta, televisão tradicional. Existe ainda, ainda tem muita importância, não estou dizendo que não tem importância hoje em dia, ainda tem muita importância, tem muito significado, mas a tendência é diminuir. E a tendência é aumentar justamente você escolher os vídeos, escolher os filmes, escolher o que você quer assistir na rede social. À medida que o tempo vai passando, o pessoal mais velho que não sabe mexer com a internet vai morrendo, né? A vida funciona assim. E o pessoal mais jovem já nasce nesse universo, já nasce sabendo mexer com o computador, já nasce procurando vídeo, vendo vídeo no TikTok, no YouTube, onde quer que seja, né? Então, ele fez a escolha correta, ele uniu com essa empresa lá da Flórida, e lançou uma SPAC, que é uma forma, um tipo de hipo, uma forma de você criar ações para uma empresa, disponibilizar essas ações na Bolsa, mas é uma forma um pouco mais rápida, com menos burocracia, né? E, de fato, o SPAC que ele criou, isso daí já deu um ganho de 350% nas ações da empresa, ou seja, o pessoal está apostando, o pessoal está vendo como eu, ele tem potencial de realmente criar um competidor à altura para as redes sociais. Ele precisa ter uma boa equipe de marketing, ele precisa sacar o segredo da coisa, que é você ter algum site diferente, alguma forma um pouco diferente das redes atuais. Tentar fazer uma cópia é um erro. Enfim, o que ele está colocando aqui, a própria empresa, a Digital World, subiu 365%, ou seja, subiu bastante o valor das ações dela na Nasdaq, ou seja, realmente existe, o pessoal sabe que existe demanda por esse tipo de rede com liberdade social, com liberdade de opinião, e a tendência é essa. E esse é o caminho certo, é o que eu falo. O pessoal fica falando assim, não, tem que fazer uma lei para proibir a rede social de proibir coisa, de censurar. Olha só, isso me ajudaria, se tivesse uma lei, ajudaria, não vou negar. Agora, o fato é, esse tipo de coisa não é uma solução definitiva. Porque se você fizer uma lei nesse sentido, isso vai bater na justiça. Olha como é que está a nossa justiça hoje em dia, totalmente esquerdista, totalmente socialista. No final das contas, isso ia ser muito pior. Dar controle ao Estado sobre o que pode ser publicado na rede social é ainda pior do que o jeito que está. Deixe as empresas censurarem o que elas querem. Cria competição, o pessoal vai se dividir naturalmente por empresas que tenham visões diferentes. Eu acho excelente a coisa. Uma outra coisa também é que existe gente brasileira junto nisso daí. O príncipe, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, será o diretor financeiro da Truff Social. Ele já está lá nos Estados Unidos negociando esse tipo de coisa. E isso indica, inclusive, que ele não vai ser, provavelmente, o vice do Bolsonaro ano que vem. Ele estava nessa ideia de ser o vice do Bolsonaro na eleição de 2022, mas, pelo visto, ele vai focar nisso daí. Eu acho que é um bom foco, de verdade. Como eu falo para vocês, eu acho importante Bolsonaro ganhar ano que vem. Seria uma coisa muito importante para a liberdade, mas o fato é, o importante mesmo é a gente ter a liberdade da informação descentralizada e distribuída. É a gente ter esse caminho de conversar, de falar as coisas, ter essa abertura. Por quê? É o que eu estou falando. Isso é o que está levando as pessoas a irem mais para a direita, a conhecerem os horrores da esquerda, os horrores do socialismo. É esse papo direto, tirando das grandes redações de grandes jornais, dos professores da academia super esquerdistas e coisa e tal. É isso que está fazendo a população mudar de opinião. Presidente, meu amigo, vai um hoje, vai outro amanhã, muda outro depois. Interessa muito pouco. O importante é para onde está indo o povo. E o povo está indo cada vez mais para longe da esquerda, graças à liberdade da internet. Embora eu ache que mesmo que eles queiram, eles não conseguem acabar com a liberdade na internet, mas é sempre bom você ter iniciativas nesse sentido. Realmente, é o caminho correto. É o caminho que deve ser. É o caminho da abertura do mercado. E tem tudo para ter um competidor que realmente faça frente a Twitter, a Facebook e coisa e tal. Bom, tem gente dizendo aqui, ouve um pessoal dizendo que eles hackearam já a rede do Trump. E eu não duvido não. O que estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que eles acharam um link que você consegue chegar na rede social já. Hoje em dia, se você for aqui na página principal, você vê só um formuláriozinho para você cadastrar o seu nome e seu e-mail e ser avisado no futuro. Mas, segundo eles, eles acharam um caminho qualquer que eles foram lá na rede social e daí eles reservaram um monte de nomes. Reservaram o Real Donald Trump, Donald J. Trump, Donald Trump, não sei o que lá. Reservaram um monte de nomes e coisa e tal. O que, na cabeça deles, é invadir a rede. Na verdade, de certa forma, ter um link aberto para chegar nessa rede não deixa de ser uma falha de segurança. Mas vamos combinar esse tipo de invasão aí. Não foi uma grande invasão, não, porque, no final das contas, o que o Trump vai fazer? Você acha o que? Ah, não, alguém já reservou o arroba Donald Trump, não vou poder usar o arroba Donald Trump. Caramba, a rede é dele. Ele vai lá no banco de dados e quica esse usuário e pronto. O cara está usando antes da época mesmo, não está aberto ao público ainda. Então ele pode dizer, não, isso aí é base de teste, foi jogada fora, começamos do zero agora. Enfim, besteira esse tipo de coisa de falar que eles estão invadindo a rede do Trump. Não, eles conseguiram um link para ver a rede do Trump antes dela estar liberada para o público e só isso. Não é nenhuma grande coisa, estão colocando aqui como não, já hackearam, não sei o que lá. Agora, um ponto que eu acho que é curioso é que o pessoal está comentando que o layout é idêntico do Mastodon. Para quem não sabe, o Mastodon é uma rede social descentralizada que tem por aí, eu já fiz vários vídeos sobre ela, já, acho que lá no canal Visão Libertária, tem vários vídeos já, aqui eu já mencionei ela também, em determinado momento eu cheguei até a criar um servidor Mastodon para mim, para brincar, mas a verdade é que é muita rede social por aí, não vale a pena esse tipo de coisa. Então, no final das contas, o que estão dizendo aqui é que o Trump teria copiado o código da Mastodon, o que não é impossível de acontecer, né, existe, é um código aberto, o código está aí, em tese, é muito comum isso acontecer da pessoa copiar códigos abertos para fazer a rede dele, né, e não se sabe se é isso, podem ter copiado só o layout, o layout é outra coisa, não é o código, e no final das contas, lembra, isso daqui ainda não é a rede, isso aqui, por enquanto, eles estão só colocando a coisa como uma possibilidade, uma fase de teste, coisa e tal, né, enfim, de qualquer forma, pegar a ideia do Mastodon, pegar o código do Mastodon, a base, não é uma coisa de todo ruim, primeiro porque pela própria licença do Mastodon, é uma GPL 3.0, a única coisa que ela coloca aqui é que coloque como condição usar essas mesmas informações, se eles podem colocar em algum ponto, não tem problema nenhum, então eles podem usar isso daqui legalmente sem grande problema, bota isso aqui num canto lá, sobre alguma coisa e bota essa coisa aí, e no final das contas, por que é bom usar esse código, porque o Mastodon já está no mercado há bastante tempo, e código, tem esse negócio, se você cria um programa novo, a chance, o risco de ter ataque de segurança é muito grande, se você usa um código que já está bem sedimentado, que já tem muita correção, já tem muito ajuste, você tende a ter uma segurança um pouco maior no seu sistema, né, provavelmente se fizeram isso, fizeram bem, fizeram a coisa correta, e não tem nada de errado de copiar, a própria licença do Mastodon permite, né, vamos ver como é que isso caminha, eu acho que foi, é a decisão certa, é o que eles têm de certo, a questão toda é, se eles estão usando uma cópia do Mastodon, eles não vão apresentar nada de novo, isso é uma coisa que me preocupa, eu acho que eles deviam pensar em alguma coisa, eu sei, uma coisa de novo é, não vai ter censura, ok, isso é legal, bacana, mas eu acho que precisa de mais do que isso, precisa mais alguma forma de interação adicional para a coisa ficar bacana, enfim, espero que, tenho certeza que eles têm condições de fazer coisas fantásticas lá, dinheiro não falta, então, é uma coisa que eu torço que dê certo, porque isso pode melhorar muita coisa para muita gente. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade, Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.